Fala galera, aqui é Pedro Silva Estamos aqui finalizando mais um sparring muito duro aqui na Pitbull Brothers Melhor equipe do mundo aqui, várias estrelas, vários caras duros aí E se inscreve no canal, segue lá no Instagram E é isso aí, tamo junto, ouça! Fala galerinha, o que tá falando é o Patrick Pitbull Já tô de volta aí pra minha academia, já tô treinando Surgiu uma proposta pra lutar aí em breve Então hoje eu voltei pra academia Cara, aquele chute do Patrick, na verdade, ele tem um chute muito forte, né? Essa reada que ele dá na canela do cara, na panturrilha Ele, o irmão dele, o Patrício, é muito forte o chute dele Então, ele já tinha treinado isso aí, ele tava treinado Então quando ele acertou lá o adversário, Roberto, machuca muito aquele chute E ele tá praticando, ele já tá aí treinando hoje já Faz nem duas semanas da luta ele tá aí treinando de novo Já pra me testar, pra ver como é que tá Não me machuquei tanto, mas querendo ou não, tenho estresse Treino, excesso de treino, treino forte, lesões da luta Não foram muitas, mas tô com meu pé machucado da luta ainda Do chute que eu acabei abrindo o caminho da vitória, do nocauto Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau A TV é a luta de Leandro Leandro Igor, ontem ele lutou contra um russo, né Nikita Kilova, alguma coisa assim Finalizar o russo numa guilhotina Onde a especialidade da casa, essa guilhotina é muito forte, né Então os caras que lutaram com o pitbull, pode se ligar Vai tomar essa guilhotina Foi muito forte, primeiro round Leandro tava se encontrando na luta ainda Mas eu tinha certeza que ele tava muito bem, muito bem preparado E ele conseguiu essa finalização pra cá Ontem tivemos Leandro Igor fazendo uma bela apresentação aí no Belatô Tô muito feliz por ele Voltando com finalização, fez uma excelente luta Passou um perrengue no primeiro round Mas fez a reviravolta e deu a reviravolta no segundo round Voltando aí com uma bela guilhotina A prata da casa, uma especialidade de Leandro Que gosta muito de pescoço Excelente, perfeita finalização, encaixou perfeito Nenhum caminho pra saída ali A única saída era dar três tapinhas e um abraço pra galera É isso aí Vamos ajustar essa pegada, bateu e é fim de papo, vai pra conta Leandro, Leandro Igor do Brasil Agora é hora de botar o coração Agora é hora de você ir pra cima, óbvio Botar pressão nele Vamos lá, é hora de botar a ponta, bora, bora Cuidado com a ponta, bora Hora de pular, fica pronto, óbvio Tá de boa, respira fundo e vamos Bora A direita, óbvio Isso Aê, mano, respira e vai Aê, bora, bora, é tua, bora pra baixo Bora, para não Não pode parar agora 40 segundos, Otto, respirando, 40 segundos Vamos botar pra baixo pra ganhar o round Aê, garoto, vamos, vamos Isso, entrou Agora não pode mais mudar Vai puxar um pouco, vai fazer a mesma coisa E depois vai pra cabeça, fazendo vaqueiro, Otto 20 segundos Agora é tua, dentro dele, Otto, dentro dele, vamos Dentro, dentro dele, vamos Dentro dele, Otto Entrou, entrou, entrou Entra, entra, então Otto, entra, entra Nível classe S, especial Pô, Toninho, Furio, Opus e dois monstros aí pra nomear Tá maluco Eu já virei a bike virada pra cá Pra não perder nem um segundo aqui desse combate aí Respira Muito bom, muito bom Esse cara de alto nível aí Da equipe da Pitbull Brothers aí Pô, tá maluco Olha pra três Era pra contar no Shardog O Spy desse aí Tá doido Os caras são um monstro Buraco Assumos treino de no-gey voltado pro MMA Pra galera do time profissional Trazer esse turno aí pro Brasil e pra nossa equipe de Pitbull Brothers Se inscreve no canal, compartilhe Show, Pitbull Brothers Pitbull Brothers, a melhor equipe do mundo Show, Pitbull Brothers Obrigado.